40 pessoas acabam de entrar para as estatísticas de um dos programas de maior sucesso em Conceição do Coité. Começou nesta segunda-feira, 9 de outubro, o curso de eletricista residencial de baixa tensão. O curso oferecido pela Prefeitura e o Senai no Centro de Qualificação Coitense terá 180 horas de formação. Tem uma perspectiva muito positiva do município, está gerando esse curso pelo Senai, que é uma escola profissionalizante mundialmente, não só no Brasil. Obrigado e parabéns a nós todos, não só a mim como aos meus colegas. Estamos muito otimistas para se inserir no mercado de trabalho. O prefeito Assis, a vice-prefeita e secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Valde Alex, participaram da aula inaugural da turma. 40 alunos agora nesse curso de elétrica predial, vai começando hoje, dando início hoje, estamos aqui com bastante gente. E nós tivemos um que também foi ligação e corte, foram mais 25, então o Coité está recheado de profissionais qualificados. E é uma satisfação imensa para nós coitéenses, muito feliz nós estamos. Ainda nesta tarde receberam a visita do vice-prefeito de Lecê, que também é secretário de Assistência Social e o secretário de Indústria e Comércio da Terra do Feijão. Nós encontramos algumas experiências importantíssimas e que nós vamos tentar montá-la em Lecê, implantá-la em Lecê. Como a questão do CQC, do Centro de Qualificação de Coité e também de como é incentivado o microempreendedor para que as pessoas possam, vamos dizer assim, ter renda. O Coité está de parabéns, o prefeito Assis está de parabéns, toda a sua equipe. Segundo o Senai, Coité é um município referência na Bahia e as boas práticas precisam ser disseminadas. Foi uma troca de experiência muito interessante, abrimos a turma de elétrica, recepcionamos aqui em Coité a equipe, a comitiva da Prefeitura Municipal de Irecê. E eu tenho certeza que vamos colher bons frutos com isso. É muito importante que essas boas práticas cheguem a outros lugares. É muito interessante que isso seja disseminado, que essas informações da contratação do Senai para geração de emprego e renda, para geração de novas oportunidades, seja muito bem disseminada, não só entre prefeituras, como também empresas.